Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês algumas das idols mais perseguidas do K-pop. Sim, gente, olha, todo idol de K-pop, todo famoso... Figura pública. Todo mundo é muito perseguido na internet. A gente vive na era de tal, onde se você é muito famoso, você tem muito apoiador, muito fã, mas você também tem muito hater, você também tem muitos críticos, e obviamente isso é comum a qualquer figura pública no mundo todo. Mas, principalmente quando se trata de mulheres, mulheres no K-pop, tem certas idols que se destacam entre os demais, que sim, a gente nem imagina o tanto que elas são fortes pra aguentar, porque literalmente tem algumas aqui na lista que a gente até colocou no script. Falhamos com elas. Sério, é muita perseguição, fica até o final pra você ver todas, com certeza vocês são fãs de muitas delas, e concordam com muito o que a gente vai trazer aqui, que são motivos ridículos. Mas antes de tudo, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, e comenta aqui embaixo também, engaja, é muito importante engajar esse vídeo. Engajamento do canal não tem sido tão bom, tá? A gente precisa que vocês voltem a comentar nesse canal, e vai seguir a gente também nas redes sociais, Instagram, os nossos TikToks, porque a gente também é muito legal nas redes ao lado. Vamos começar esse vídeo já falando da Lia do Itzy. A gente sabe que o Itzy é um dos maiores grupos agora preeminentes da quarta geração, e a Lia, ela é muito perseguida, ela é a integrante mais perseguida do Itzy, principalmente por causa da dança. A gente sabe que o Itzy, ele é um grupo que tem danças muito marcantes, que é muito aclamado pela dança, e a gente sabe que a Lia, ela é a membro que tem menos facilidade com a dança. Ela até mesmo já chegou a se abrir pra gente no Letters to Meets, e que a gente já chegou a falar sobre aqui no canal, vamos deixar o vídeo nos cards pra vocês, sobre essas cobranças excessivas em cima da performance dela. E que ela é sempre, constantemente comparada com as meninas do grupo, que a gente sabe que como o Itzy é um dos grupos melhores marketeados em cima da dança da história do K-pop, as meninas todas são, assim, main dancers, né? Então a Lia é a única que se destaca no olhar público quanto a isso, e assim, ela sofre muito, sendo que ela é uma performer incrível e outra, gente. Existem posições no K-pop que não são à toa, ela não é a main dancer do grupo, ela é a main vocal. E naquilo que ela é a principal em fazer, ela faz muito bem. Então assim, por que a gente fica perseguindo uma jovem de 21 anos pela dança dela, sendo que ela tá entregando tudo que ela precisa entregar pra estar num grupo, se ela não fosse boa, ela não teria debutado num grupo de K-pop, ponto. É sobre isso. Continuando o Itzy, a gente precisa falar das irmãs Che, né? A Che-ryon e a Che-yon. A gente já contou toda a história e trajetória dessas irmãs maravilhosas, a gente vai deixar o vídeo no card pra vocês. E as duas são extremamente talentosas, elas despontaram muito novinhas pela dança delas, elas sempre foram muito aclamadas pela dança, mas em um fator, elas sempre foram muito diminuídas e muito criticadas, que é a aparência delas. Todo mundo conhece muito bem elas, né? Elas são famosas desde muito jovens, a Che-yon fez parte do IZONE, não estou sendo pro IZONE voltar mesmo, tem rumores, né? Vamos orar todo mundo. Mas enfim, elas são muito talentosas, mas esse lado aí de aparência sempre é algo que pegam muito no pé de certos idols e elas não passaram ileso disso, inclusive se vocês verem elas no Sixteen, que foi o reality show que deu origem a Twice, que elas participaram, a Che-yon participou do Produce 48, a Che-yon também debutando no Itzy, participou do Letter Smith, e elas já falaram bastante sobre isso, a cobrança delas serem mais bonitas e delas não serem bonitas o suficiente, por isso elas sofrem muito hate. E assim, gente, primeiro, vamos parar de criticar as pessoas por aparência, sabe? Já passou, para com isso. Todos nós somos diferentes, todos nós somos lindos da nossa forma, e isso é tão... Pra Lady Gaga Born This Way, sabe? Exatamente. Todo mundo é único, todo mundo é maravilhoso do seu jeito, vamos parar com isso, pelo amor de Deus? São meninas lindíssimas, talentosas, que não estão no topo, e não estão, assim, bem-sucedidas à toa, então, assim, vamos focar no que interessa, a pessoa tá entregando pra gente um entretenimento de qualidade, pra que a gente vai criticar pessoas que tão fazendo um trabalho exímio, sabe? Continuando de quarta geração, a gente precisa falar da Soyeon do The Idol, a líder do The Idol. E ela é uma mulher extremamente criticada, porque ela tem uma voz, ela é muito altiva, ela fala o que ela pensa, ela é uma pessoa com um grande espírito de liderança, ela não é conformista, ela tá sempre querendo mais, sempre querendo avançar, e isso incomoda as pessoas, né, gente? Exatamente, todo mundo viu aí, principalmente quando elas fizeram parte do Queen, das meninas do The Idol, tanto que ela é uma boa líder, tanto que ela tem todo um senso mesmo de criação, ela tá por trás de todas as músicas do The Idol, em produção, em letra, ela é uma Idol muito completa e muito irreverente, avante do seu tempo mesmo, né? A liberdade criativa que ela tem é raro de ver em Idols, ponto, né? Obviamente a gente sabe que ela não é uma pessoa perfeita, como eu não sou, como você não é, como ninguém aqui é. Ela já cometeu suas faltas no passado, mas ela é uma pessoa que constantemente mostra que ela aprendeu com o que ela fez, e ela tá melhor, e ela cada dia se melhora mais como pessoa, como entretener, como performer. Ela é uma mulher sensacional, maravilhosa, a gente admira e ama ela demais, mas é aquela coisa, ela é tão odiada que parece que as pessoas sempre voltam na tecla das coisas que ela já fez no passado, e talvez não sejam tão interessantes assim. E uma pessoa que claramente mostrou um crescimento pessoal, ao contrário de pessoas que são literalmente criminosos. Não é que tem um pelotão de gente pra defender, né? Um exército de defensores. Então assim, não dá pra entender, a não ser que tipo, velho, vocês odeiam mulheres e vocês nem escondem isso. Ainda na quarta geração, a gente precisa falar da Karina. Karina do Expo, que é uma pessoa que antes de debutar, já estava envolvida em muita controvérsia com o nome dela. Meu Deus, mas ela é snob. Ela falou mal do meu fave? Ela fazia bullying? Gente, muitas coisas circularam a imagem dessa menina, antes mesmo dela debutar. Sim, aquela coisa, né, gente? A gente já sabe, se tem uma fama ruim no pré-debute é porque vai ser It Girl e Very Pretty. A gente não nos deixa mentir, né, gente? Não é? De novo, de novo, de novo, todas essas acusações e o hate exacerbado que essa menina leva a troco de nada, já foi desmentido, são rumores maliciosos e capriciosos que nunca aconteceram, mas ainda assim a menina sofre um hate. Ah, porque ela é isso, porque ela é aquilo, porque ela é aquilo. Todo mundo sabe que isso é mentira, mas o povo não para de falar. Que é real de pegar o meu fave? Ela é uma falsa, ela é uma snob. Ela é uma... Mas assim, cada coisa, continuou brilhando, ela é uma líder maravilhosa para o Expo, ela é a Mendência da nação, ela é uma das maiores It Girls da Coreia atualmente, então assim, gente, a gente vai ter que dar uma segurada no nosso ódio para a Karina, porque ela... She's going nowhere. Exatamente, ela está aí apresentando tudo, mostrando que ela é extremamente talentosa e a galera que eu der a ela, sinto muito. Vai ter que sentar e chorar. Continuando de Expo, a gente precisa falar da Gisele. Ela também é extremamente perseguida, ela é a única membro do Expo que é japonesa, a gente não sabe se isso tem alguma coisa a ver, se a perseguição é de propósito porque ela é japonesa, mas enfim. E ela já teve diversos rumores, assim como a Karina, em cima do nome dela, que ela fazia bullying, que ela fumava na época da escola, um monte de coisa. Teve que vir uma colega de escola dela da época para desmentir todos esses rumores e contar uma outra história de que, na verdade, ela era uma menina sensacional. Gente, sério, e o tanto que também a mídia persegue ela, acaba... Estratégicamente ela não aparece em certas fotos, em certas thumbs, a mídia nunca cobre o que ela está fazendo, a gente não sabe qual é o nosso nome, se é proposital pelo fato de ela ser japonesa e ter essa animosidade entre os países, mas assim, nada justifica. Várias pessoas que cresceram com ela já desmentiram e falaram gente, ela é maravilhosa, é um ser humano ótimo, sabe? A galera tem que sentar e chorar aqui de novo. É uma menina que está debutando nos grupos maiores da quarta geração, do César, ela é estrondoso, ela é uma das maiores rappers que a SM já produziu e ela foi uma das pessoas que menos treinou dentro do ESPA, ou seja, já nasceu pronta. Então assim, gente, a gente vai ter que segurar o nosso pagode. E tem como falar de hate sem falar de Hyuna? Não, impossível, uma lista sem ela não seria completa, não seria um vídeo. Não seria completa porque Hyuna, ela desde sempre está aí para quebrar todos os padrões machistas da sociedade coreana e ela sempre leva muito nas costas por causa disso, desde que ela tinha 15 anos de idade. Ela foi a primeira idol a se apresentar de sutiã, ela já tirou peças de roupa em protesto. Além disso, ela é a primeira idol a realmente viver um relacionamento público do jeito que deveria ser. Exatamente, eu sei aquela coisa, gente, rumores maliciosos perseguem essa menina desde que ela era literalmente uma adolescente e ela pavimenta e ela toma nas costas e ela é literalmente uma pessoa que toda vez que você procura alguma coisa, Hyuna did it first, ela fez primeiro, sabe? A Hyuna chegou, a Hyuna já fez, a Hyuna já fez. Então ela é muito importante, muito especial, que bom que ela é esse ser humano tão forte para aguentar tudo isso. Ainda bem que ela, obviamente, é um ser humano de luz e ela é benquista por muita gente e mesmo que os haters tendem alguma coisa contra ela, eles não têm sucesso nenhum porque ela continua o quê? Vigorando e brilhando. No topo. Uma outra pessoa muito criticada pela indústria foi a Park Boom do 21. Na verdade, o 21 todo foi extremamente criticado. Elas já chegaram a ser denominadas como o grupo mais feio do K-pop. Nossa, gente, sinceramente, essas mulheres feias... Eu não consegui entender se isso é feio ou o que é bonito para esse povo, né? Não entra na minha cabeça. Não entra na nossa cabeça. Mas, das meninas, a que mais sofreu com certeza foi a Park Boom. e ela tem uma das vozes mais únicas e mais incríveis do K-pop inteiro. Tanto que na Coreia, a gente só dá ela. A gente vai na balada e toca músicas de Park Boom e as músicas dela são músicas para chorar, gente. São músicas grises. São músicas antigas. São músicas antigas. E ela não perde a relevância. Sim, é estilo evidência, gente. Toca na balada, todo mundo canta junto. É um absurdo o poder midiático que ela ainda tem mesmo fora dos holofotes assim como costumava ser quando elas estavam promovendo ativamente no 21. E eu acho que todo mundo se encantou muito por ela. Quando ela participou do Quindon, a gente viu o ser humano maravilhoso que ela é. Ela foi muito duramente criticada ao longo da vida dela por ter feito alguns procedimentos estéticos, mas a gente sabe que isso tem a ver com a saúde dela, com as que aconteceram. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a Park Boom, a gente tem um perfil solo da Park Boom onde a gente, o quê? Enaltece ela e chora. Chora. Inclusive, se a gente começar a falar muito dela aqui, a gente vai chorar. É um tópico sensível para as natisas, a Park Boom, porque a gente realmente é apaixonada por ela e a gente não entende por que um ser humano tão maravilhoso que comove tanto e toca tanta gente com a sua arte sofre hate por causa de aparência. De novo, a gente fala não critiquem as pessoas por algo que elas não podem mudar. Nós nascemos do jeito que a gente nasceu e nós somos lindos do jeito que nós somos. Exatamente. Vai ouvir Lady Gaga, Born This Way e vai aprender alguma coisa. Falando de aparência, não poderíamos deixar a ruaça de fora dessa lista. Uma das vozes mais singulares do K-pop e uma das maiores artistas que o K-pop que a Coreia já produziu, aclamadíssima, amadíssima por muitos mas duramente criticada por quê? Pela sua aparência. Ai, meu Deus! Sinceramente. Quando que o mundo vai parar de criticar as pessoas pela aparência? Principalmente pessoas que são incríveis. Pessoas que não fazem nem sentido, gente. Ela ouviu desde sempre que ela jamais seria alguém que apesar de ela ser talentosa porque inegavelmente ela tem uma voz incrível que ela não seria nada e ela já até chegou a falar que tipo assim se eu não me enquadro nesses modos eu vou ter que criar novos padrões pra essa geração. E o que que ela fez? Ela foi lá e criou novos moldes pra essa geração um novo padrão, entendeu? Ela foi lá e hoje ela é uma das maiores vozes e ela é considerada uma modelo de beleza na Coreia. Isso que é interessante, tá, Ruaça? Tipo, tá, ela é muito empoderada ela é muito especial e tem muitas pessoas que chegam ao topo só com seu talento mesmo. Mas ela realmente fez o que ela prometeu ela reescreveu os padrões e ela tem reescritos os padrões de beleza na Coreia. Então hoje não só as pessoas aclamam ela pelo talento que ela sempre teve como também aclamam ela pela beleza que ela é lindíssima e as pessoas começaram a entender que não existe só um molde pra ser bonito principalmente dentro da Coreia que é tão homogênea em termos de aparência e afins que existem vários tipos de beleza e ela é uma das grandes belezas que a Coreia tem, sabe? Essa próxima idol a gente falhou com ela, gente. Ela é uma das mais perseguidas dessa lista que é a Nancy do Momoland. Sim. Ela apesar de ser uma das membros mais populares do Momoland ela é a mais perseguida do grupo. E gente, como todo mundo ela não é perfeita ela já teve alguns comentários controversos mas ela entrou nessa indústria ainda criança e já evoluiu demais como mulher ela é muito madura e muito talentosa. Ela é muito alvo de mentiras inventadas por diversas pessoas ela é extremamente sexualizada e ela é uma das principais vítimas do deepfake em sites de pornografia. Assim, sério é muito triste pensar que ela tem tipo 20 anos e ela tem que passar por tudo isso inclusive ela passou por uma coisa super desagradável no passado e foi quando ela foi exposta na internet de que fotos dela tiradas sem o consentimento vazaram a gente tem um vídeo explicando toda essa tour aqui pra vocês então se vocês quiserem dar uma olhada chega lá e cara ela é uma menina muito nova pra ter experienciado tanta coisa ruim na vida dela então vai dar amor pra ela porque tipo, gente sério, eu não imagino o que eu faria se eu tivesse no lugar dessa menina. E a gente precisa falar sobre a Momo também uma pessoa extremamente criticada principalmente pela sua voz Ah, ela não canta A Voz Pim é pesada A Joep mandou mudar 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 Primeiro que criticar a vocalize do Twice é tão 2015 É, gente Pra começar Chegando aí Vamos começar Pra começar E tal qual a Lia é o contrário agora Ela é a mendensa do Twice No que ela tem que ser a maior ela entrega tudo e ela é a maior ela dança extremamente bem, gente Sem contar que ela é uma das membros japonesas do K-pop, né mais populares Ela é amadíssima na Coreia A gente sabe que tem muita animosidade entre esses dois países então tem uma pessoa que representa muito bem o Japão dentro da Coreia é muito importante e ela é uma dessas pessoas A galera também bate muito na tecla, né do relacionamento dela com o K-pop Ele é muito velho Eles estão juntos há muitos anos inclusive, né tipo, a mídia coreana cobre muito esse relacionamento e aclama muito o relacionamento deles vê isso com muito bons olhos então eu não sei o que casa a gente tá fazendo aqui no Ocidente que a gente nem é esse povo que liga pra essas coisas então eu não entendo o que esse conservador isso que brotou nesse capopeiro é que fica hateando os meninos Não entendo que eles estão se amando entendeu? Os dois são dois adultos eles sabem o que eles estão fazendo entendeu? Deixa os dois se amarem pelo amor de Deus Cara, eu não entendo o hate que essa menina leva porque ela é apenas luz e alegria Alegria e felicidade ela é o amor Outra pessoa que eu não entendo que leva hate que é a última dessa lista última porém não menos importante Jenny Kim Jenny Ela não fez absolutamente nada pra levar esse hate que ela leva Ela é chamada de preguiçosa Ela é chamada de snob e um monte de coisa ainda tem diversos rumores envolvendo ela se envolvendo com vários homens Nossa, ela já teve 500 ex-namorados já foi amante de 300 pessoas só por isso que ela debutou e ela escuta aí desde que ela tinha 14 anos de idade Então assim é uma coisa que não dá pra entender inclusive nós temos um dos vídeos aqui mais populares do canal que é Por que ela sofre tanto hate? A gente vai deixar linkado aqui nos cards pra vocês também pra vocês entenderem de onde vem todo esse ódio e o lado da Jenny Kim que eu acho que os antes não gostariam que a gente conhecesse porque quem é Blink quem é próximo dela sabe o tanto que ela é um ser humano maravilhoso e especial tanto que ela não é nada do que dizem por aí Ela é super carinhosa ela é extremamente amável com os fãs Ela é cativante Ela é muito talentosa Ela merece cada uma das coisas que ela tem E assim como a Karina gente, eu tenho essa teoria que tipo se você já nasceu odiada eventualmente você vai ser a maior e a mais aclamada ela morar no Bare Reputation há 5 anos é prova disso, né? No primeiro lugar do Bare Reputation ela é a maior it girl que a Coreia já fez nos anos recentes e eu acho que é isso com muita admiração vem muito ódio também mas é porque o dela é ridículo Ela não fez nada Absolutamente nada do que acusou ela Ela nunca fez nada continuou acusando e tacando hate nela a rodo Então é isso, gente se é de verdade a gente ama cada uma das meninas que a gente listou aqui a gente quis fazer esse vídeo pra pensar tipo gente, olha que coisa absurda que essas pessoas que a gente gosta tanto que a gente é tão fã passa a troco de nada Então é isso, gente vamos dar muito amor pra essas meninas porque elas merecem demais são todas muito talentosas são pessoas que trazem muita alegria pro nosso dia a dia acredito pra você também Então aí, gente já se inscreve nesse canal dá like nesse vídeo passa esse vídeo que tem uma temática muito necessária e é isso, gente um beijo Anião!